Olá galera do Brasil, de Angola, de Portugal, Cabo Verde, Moçambique e Santo Né, Guiné, 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 Guiné Iaiaia pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal The Billionary Beat Eu sou o Roa1 e vamos fazer hoje a reação do Whindersson Nunes Nós já temos feito do Whindersson Nunes uma das músicas e cantores internacionais Ou alguma coisa parecida, agora vamos fazer cantores internacionais tem parentes brasileiros É, do Whindersson Nunes, vocês pediram e nós vamos fazer a reação Estão preparados? Já deixa o seu like, já se inscreveu no canal, então vamos nessa galera E aí galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Estou aqui com esse cabelo de minha mãe quando acaba de chegar do mercado com as compras Eu fiz o vídeo dos cantores internacionais, vocês gostaram muito, então eu resolvi fazer outro Já quero avisar você uma coisa muito importante, esse ano eu vou gravar o meu especial de comédia para o Netflix Olha que legal hein, vai ser em Fortaleza, Ceará, na Arena CFO no dia 15 de dezembro às 20 horas Então eu quero que você vá, se você é fã de qualquer lugar do Brasil, tem vontade de assistir Vai ser muito legal, vai ser um mega show, top demais E olha só que legal, todo o dinheiro né, da compra desse DVD lá pro Netflix Vai ser doado pra uma fundação que ajuda crianças com câncer lá no Piauí Então é muito legal você ir e se você não for, assista quando sair no Netflix Ingressos nesse site aqui Então muita gente gostou do vídeo imitando cantores internacionais E eu resolvi falar de novo, muita gente, mas o Itz, você não cantou em inglês Eu já falo, gente não precisa cantar em inglês, eu expliquei no outro vídeo cara Muitos dos artistas internacionais, eles tem parentes aqui no Brasil Eu vou mostrar pra vocês agora, eu consigo provar isso pra vocês Eu quero falar já de início, que se você gostar de algum, se você achar algum parecido Algum que, sei lá, nem que você não ache parecido Se você achou divertido alguma parte desse vídeo Já vai clicando em gostei, pode começar clicando agora Então vamos lá, né? Eu já dei um like Tá no ponto O primeiro artista internacional que eu quero mostrar pra vocês aqui é o Fetty Wap Que é um cantor lá dos Estados Unidos, que claramente tem parentes aqui no Brasil O Fetty Wap ele canta como se ele tivesse acabado de sair do dentista assim, com anestesia ainda na cara É mais ou menos assim, ó O Fetty Wap ele canta como se ele tivesse acabado de sair do dentista assim, com anestesia ainda na cara E claramente, meu amigo, ele tem um parente no Brasil que é a Alcione Eu não sei se é coincidência ou não, mas na minha cabeça, Fetty Wap é filho da Alcione Que Alcione também sai como se tivesse acabado de sair do dentista, ó, presta atenção Você me mira a cabeça Mentira no sério É É É É pura verdade É só você chamar Eu amo E eu não vou mentir pra vocês, que eu também acho que Amy Winehouse faz parte dessa família É uma família grande, essa família de gente que faz problemas no dente, precisa escovar o dente Eu acho que os três foram no mesmo consultório, no mesmo dia, presta atenção Música Você gostou da imitação da Shakira no outro, falou Caralho, a Shakira ficou, mas como é que eu não vou saber fazer a Shakira se aqui nós temos um exemplo de Shakira Nayara Azevedo e Shakira são irmões, vocês sabem, elas são irmões, tá aí a prova, vocês tem como saber Vou provar pra vocês agora, presta atenção Música Eu ensinei no outro como é que imitava a Shakira, só você colocar essa Entendeu? A voz assim parece um pouco, e de Nayara é um pouco assim E de Nayara é um pouco assim Tô zarrando em você mentalmente Tô zarrando em você mentalmente Tô zarrando em você mentalmente Inclusive essa música foi gravada com o Kevinho, né Que o Kevinho, ele não tem um parente internacional Porque o Kevinho é internacional Kevinho é terrorista, e terrorista só pode ser de fora Ele tá mandando sinais aí pra dizer a todo mundo que ele é terrorista Ninguém tá acreditando É mais uma do Kevinho Se acredita Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Essa novinha é terrorista, é especialista Olha o que ela faz no baile funk com as amigas Olha o que ela faz no baile funk com as amigas É muito explosiva, não mexe com ela não Olha a explosão E quando eu mandar É... PAPU Se pra ela tem vida própria Eu tive que reparar Que a besta no direito toca Sobe e vai devagar PAPU 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 É tudo TUCUMPUM PAPU Eu não sei como é que usa apresentador de televisão, não tem medo de chamar esse menino no palco, que é perigoso. Vamos aplaudir. Aí lá entra ele com outra música. Eu só me tranquilizei um pouquinho mais que ele ferra a música agora mais tranquila, a música de bebê. Ô bebê, gosto mais de você do que de mim. E fez com o Kekéu também, que o Kekéu é uma pessoa, o Kekéu é o Kevinho antes de fazer a cirurgia do desvio de sépia. É a mesma voz assim, só que um pouquinho mais fechado. Presta atenção, vou te mostrar aqui agora. Uma dose eu vou tomar, tá com play não vou parar, mas se é passado sai pra lá, meu presente tá melhor. Faço de tudo pra esquecer, sofri uma vez e nunca mais eu vou sofrer. Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender. Uma vez solteiro, solteiro até morrer. Conheci a liberdade, nunca mais vou me prender. Uma vez solteiro, solteiro até morrer. Camila Cabelo, ó meu Deus, não tem um parente do Brasil pra cima de mim? Tu tem certeza que tá botando isso pra cima de mim? Tem parente do Brasil, ainda é lá do Norte e Nordeste, meu amigo, da parte de cima do mapa. Camila Cabelo, ela tem aquela musiquinha que ela canta muito fina, eu sei muito bem de onde vem, qual é o parente que ela tem. Vou mostrar pra você a música. Eu sei quem é o parente dela aqui no Brasil, é o cantor da banda Mala Sem Alça, é Mala Sem Alça. Que você talvez que é da parte de baixo aqui do mapa, você talvez não deve conhecer, mas pra gente lá em cima a gente conhece. Mala Sem Alça, eu conheço que ela é parente, presta atenção. Te quero aqui, minha mana, quem? Sem você eu não sinto nada. A todo instante eu quero você do meu lado. Chão Mendes, tu quer dizer pra cima de mim que Chão Mendes não tem parede no Brasil? Lógico que tem, o Chão Mendes tem uma característica na voz, aquela tremidinha que ele dá, ele dá uma tremidinha na voz assim. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos como é, vê aí. Quem é que tem aqui no Brasil? Fala pra mim quem é que tem aqui no Brasil que faz essa tremidinha na voz. Leonardo, né cara? Leonardo e Chitãozinho Chororó, são as pessoas que fazem isso. Vou até cantar uma música muito famosa do Leonardo, aquela de verde, não sei se você conhece. Já viu a música do Leonardo? De verde? Tu nunca viu a música de verde? Presta atenção então, vai, solta. De verde você fica pensando nele De verde você fica chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele Chitãozinho Chororó Pra que, meu Deus do céu, mais tremida na voz de Xelmen do que Chitãozinho Chororó Presta atenção O The Wicked, não quer dizer que o The Wicked também não tem um parente aqui no Brasil Tem, meu amigo O The Wicked tem um parente aqui no Brasil Com certeza os pais desses já podem ter vindo no Brasil, então ele deixou um irmão aqui Então MC Livinho, eu vou mostrar pra vocês Esse sessão não conhece, doido Que me chamou atenção pra eu pensar que esses dois caras, ele tem um parentesco Essa, essa, a voz aveludada Sabe quando você deixa essa voz Eu senti, preste atenção Vê se você sente isso também, vai Oh, tá cheia de mar Essa menina É só porque Não me olhou Viu? Esse aqui é famoso, meu amigo Em todo lugar do mundo que esse cara grita, meu amigo Ou acaba pra gritar É o Vitas E esse cara tem parente no Brasil também Eu vou já postar pra você Eu quero que você preste atenção Vitas, cheia de mar Quem é o parente que ele deixou aqui no Brasil? Pablo Vittar, presta atenção Quem é o pai? Quem é o pai? Canta comigo, mochichão Vai! Não, não, não Se canta comigo, vem, mano Diz que me ama como está Na sol e gastava em meu senão Vai ser miudo Espa monto de papas, me lo conheço Acabo Acabo São duas pessoas que tem o grito Na verdade eu sei até uma terceira Que se chama Silvana Kino, lá da calcinha preta Quem é das antigas sabe Preste atenção nisso aqui Que inclusive tem um show em Belém do Pará dia 9 de dezembro Não vai perder hein, nem queria fazer propaganda aqui Mas a Silvana Kino foi falar de Pará Tem Manaus também no dia 8 hein Um dia anterior tem Manaus Lembrando aqui, me ocorreu aqui Falando em Belém, me ocorreu Então é isso, se você tiver gostado do vídeo Cara, não esquece, clica em gostei, me ajuda demais Demora tanto pra sair vídeo Se você conhece alguém que é fã dessas pessoas Manda esse vídeo pra ela também Isso aqui é uma brincadeira, é putaria, é brincadeira É pra sorrir, é pra brincar Comenta aqui embaixo pessoas que você quer que eu imite Num próximo vídeo de imitação Pode ser gospel, pode ser internacional Pode ser daqui do Brasil mesmo Se vocês são fãs, pode comentar aqui embaixo Não se esquece de me seguir nas redes sociais Que estão aqui na descrição do vídeo Estão aparecendo aqui na tela também Tamo junto, é nóis Se inscreve no canal pra nunca perder nenhum vídeo E valeu, obriga... Valeu, no... Whindersson Nunoz Notamil Possa, gostei Me motivou um pouco a rir Valeu E vocês gostaram? Então, deixa o seu like e nós vamos ir embora